Bom, meus amigos, o final de semana também foi bastante agitado, com várias atividades, quero aqui ressaltar o trabalho super lindo aqui do pessoal da canoagem, né, Paulo Verguts, foi a feijoada, estive lá junto com as meninas, os pais, as mães, comunidade inteira aí se mobilizam, né, Pedro, é muito importante, e também, sabadão, aconteceu à noite, trabalho super legal da Low Band, uma super banda também, que faz um trabalho da linha cristã, e já esteve me visitando no gabinete, umas atividades com as crianças, mais de 150 crianças participando desse evento, lindo, com toda a comunidade, também com 2 quilos de alimento ao provo ao par, então é a parte solidária, também a parte beneficente, que ajuda o município de Cascavel, isso é muito legal, então nós vimos, foram várias apresentações, dentre elas aí, as famílias, né, participando, lindo, tivemos aí a participação também dos maestros, né, a galera toda participando juntamente com vários cantores e cantoras também que participaram, fizeram participações especiais, foram super lindas, né, a banda toda completa agora, eu estive junto lá com eles, então, parabenizo, né, o trabalho aqui, juntamente de todos os amigos que fazem parte, o Bonfim, Laércio Bonfim, que coordenou juntamente com os demais, tivemos a nossa maestrina, Jordano Lube, também, fazendo parte das atividades, anteriormente nós fizemos uma cobertura do evento, daí vários violões mostrando a arte, desde criança, desde criancinhas, né, e na sequência, ontem também, em preto e branco, aqui, Vida em Cores, trabalho do nosso querido Jefferson Fell, também, maestro, arranjador, músico, trabalho lindo, com poesia, muito legal esse trabalho que ele fez, ontem no Centro Cultural de Roberto Maia, também voltado à parte beneficente, cores maravilhosas, temas importantes de relevância, mostrando o que o ser humano busca na sua vida, qual a imensidão da vida, quais os caminhos que levam à juventude, em várias formas de pensar, ensinando as pessoas a pensar, e, realmente, um trabalho lindo da Dejan, 43 anos, parabéns a toda a equipe aí, da Dejan Danças, que trabalho lindo que eles fazem, uma honra, tive também, o Pedro Sampaio esteve presente também, juntamente com sua filhinha, se apresentando, então, parabéns a Dejan, e mostra a competência e a qualidade de 43 anos, e, para ser sincero, meus amigos, eu nunca vi tamanho espetáculo, tamanho grandiosidade, professores, famílias envolvidas, uma questão assim, um profissionalismo absurdo, e é de Cascavel, fico muito feliz, é de Cascavel, esse trabalho da Dejan Danças, então, parabéns às meninas, uma parte vou conceder ao meu querido amigo Pedro. Concedo uma parte, vereador Serginho. Quero também já parabenizar a Dejan e a Dóris, pelo evento ontem, a oportunidade de ver minha filha dançando, se vocês perceberem na foto, consegue colocar a foto? É a pequenininha do lado direito, de quem vê do lado direito a foto. Então, foi um orgulho e emocionante ver a minha pequenininha dedicação, tamanha da Alexia, na dança, e como ela gosta. Então, e a Dejan e a Dóris, elas fazem isso com galhardia, seja aí os 43 anos de sucesso. Obrigado. Obrigado, Pedro. É literalmente extraordinário. Nós vamos, desde as criancinhas, às apresentações, várias faixas de detalhes se apresentando, a gente vê o envolvimento da comunidade como um todo. Então, parabéns, Dejan, parabéns à Dóris, a toda a equipe, às famílias envolvidas, também esteve lá, também a Sônia, o Igor, e tantos outros professores que compõem esse quadro maravilhoso aqui da Dejan Danças. Estive junto com tanto a galera, até com uma cara de mal, brincando um pouquinho, que fazia parte de todas as atividades. A Lu também, do albergue noturno, aqui, André Luiz. Então, parabéns. Isso mostra que várias pessoas se mobilizam por Cascavel e acreditam nessa cidade que é linda e maravilhosa e faz parte de um contexto de cultura absurda. O poder público, sim, ajuda, mas as ações dessas pessoas fazem a diferença na vida. Porque se não é a Dejan, a Dóris, acreditar no potencial da dança, se não é o Jefferson, acreditar no potencial da cultura, se mobilizar, fazer a sua parte, o bom fim, trazendo as crianças, as meninas da canoagem fazendo o seu trabalho. Então, cada um fazendo a sua parte. E Cascavel tem que ter gratidão por isso. Porque são pessoas que acreditam em nossa cidade e acreditam na cultura da nossa cidade. E mostram com muita força esse trabalho. Então, parabéns a cada um fazendo a sua parte. E ainda para fechar, a galera que enfrentando o vestibular. Próximo final de semana nós teremos aí o vestibular da ONU West, os vestibulares mais competitivos e muita gente estudando, se preparando para o futuro promissor. Para fechar, meus amigos, amanhã eu vou falar melhor, Semana do Bem-Estar Animal. E queremos publicidade para falar também do bem-estar animal, para cuidar e zelar. Onde muita gente faz esse trabalho aqui, as ONGs e protetores. Fica com Deus, muita luz, muita paz para todos nós.